Música BMW, Audi, Escort, Fiesta, Tiguan, tem todos os carros que você imaginar aqui no Racha Entre Lagos, correndo hoje é o time raiz contra o time Nutella já falei no último vídeo, eu sou o time Nutella Nutella é aquele carro com ar-condicionado o carro que você vai pra praia e volta raiz é os carros feitos pra arrancada vai ter a disputa entre eles hoje, comenta lá embaixo qual você gosta mais, tamo junto e bora pro vídeo, rapaziada Aquele metalista e ela voou, certeza o que tá sendo sorteado, o primeiro link da inscrição bora pro vídeo tem quantos cavalos o seu bug? 200 cavalos 150, 150 cavalos vale, obrigado, boa sorte e aí é É, mano, beleza? Qual é o seu nome? Opa, tudo bem? Eu sou o Pablo. O carro que você tem e o que tem nele? Eu tenho um Up 1.0, uma turbina simples e uma injeção programável Fulltech FT-550. Certo. E o pneu, o que você tem nele aqui? Na frente estou utilizando um CT-Drag e atrás estou utilizando um pneuzinho comum mesmo. Você fez alívio de peso nele, né, cara? Sim, é um carro que tem alívio de peso das almas no para-choque, alívio básico, alguns furos no para-choque. É um carro que não tem muita força, a gente tem que buscar aliviar peso para tentar andar. Quantos cavalos mais ou menos ele está agora? A última medição com 1,4 kg deu 250 cv, mas a gente já bateu 350. Bom, mano, obrigado e boa sorte, cara. Valeu, cara, obrigado. Boa evento. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, boa sorte. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. aspirado a NECA Tadinha, eu nem puxei o cheiro saiu mal, quando é aspirado arrancou 1 a 1 a Audi ganhou, a MECA tomou eu gosto de racha assim, eu adoro racha assim, pra mim tem que ser assim tem que ser carro contra carro raiz contra carro vai fraco, contra carro forte to gostando, hoje no dia ta uma beleza oi 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 cara, a gente não passou no dinamometro ainda mas a gente acho que ta uns 220 230 valeu rapaziada, na moral o cara do Fiesta saiu muito bem ele pilota muito só que irmão potência ali não deu chance 10.4 pra um carro 1.6 aspirado ok mas não deu jeito né Fiesta ia levar um pau mas parabéns o piloto foi bem mano Música arrebou ai brado, beleza irmão? beleza mano mano qual o seu nome? Ian Ian, que carro que você tem? Matigua mano tá vendo certo quando você vai lá tá agora 315 ela tem alguma coisa debaixo do motor de surpresa para nós cara tá pouquinha coisa ali ainda turbina original tal só um intake mesmo não sei que intercooler que que você espera fazer hoje na pista sei lá mano tomar pau de gol boa sorte valeu o ativo irmão o cara teve a moral de trazer chegou como vocês viram logo no início do vídeo aqui para o racha tá toda envelopada se quiser envelopar envelopa qual tá que melhor produto que tem rapaziada meu carro é envelopado e inclusive da sendo sorteado daqui a pouco ativo tá passando comenta aí vai se acha que ativo vai dar pau vai tomar pau a briga é boa rapaziada bora acelerar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Rapaziada, curtiu o Raiz contra Nutella? Qual te surpreendeu mais? Qual você gosta mais, o Raiz ou Nutella?